A CIDADE NO BRASIL Onde em muitos se resfriou O amor que aquece a fé E o perdão que nos alcançou É preciso realinhar Os valores que são reais Acordar pro que vem do céu Esse é o dom que nos traz a paz A esperança nos faz seguir Perdoar a quem nos feriu Esquecer e guardar o rancor Aprendendo que maior é o amor Maior é o amor Nesses tempos tão cruéis Onde em muitos se esfriou O amor que aquece a fé E o perdão que nos alcançou É preciso realinhar Os valores que são reais Acordar pro que vem do céu Esse é o dom que nos traz a paz A esperança nos faz seguir Perdoar a quem nos feriu Esquecer e guardar o rancor Aprendendo que maior é o amor 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 O amor O amor que tu suporta O amor supera o ódio Não se envaidece Não se esgota Esse é o amor O amor que não constrange O amor que surpreende Nunca se engane Nunca se engane Não engana Esse é o amor Maior 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 é o amor maránta Maior é o amor Pen shopping Maior Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto